Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu li de janeiro até março, comecinho de abril. Eu leio bastante, gente, eu gosto muito de ler. Eu já até fiz alguns vídeos aqui no canal e às vezes eu até faço resenhas lá no blog dos livros que eu leio. Preciso voltar a fazer isso, que eu andei meio sem tempo. Quero retomar isso ainda esse ano, porque eu sei que tem muita gente que me segue que ama ler também. Então eu vim mostrar pra vocês os livros que eu li de janeiro até o finalzinho de março. Eu tô lendo menos esse ano, como eu contei pra vocês, eu tô passando por alguns problemas na família, de luto até. Então eu meio que dei uma pausa. Mesmo assim eu considero que eu já li bastante, não mais do que eu gostaria, mas já li bastante. Então eu vou mostrar pra vocês, de repente tem alguma coisa que vocês ainda não leram, alguma indicação que pode servir. E até pra vocês me contarem o que acharam desses livros, tá bom? Vamos lá! Bem, eu quero começar esse vídeo mostrando um livro que eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu li, porque eu sou dessas que quando eu gosto muito de um livro e eu não tenho nenhuma outra coisa pra ler, eu volto lá e leio esse livro. Ou leio esse livro que eu já li junto com outro que eu tô lendo no momento, sabe? Uma loucura. que é o livro Comer, Rezar e Amar, que é um livro, gente, que é super conhecido, vocês conhecem o filme e tal. Essa é a versão bolso, né? A versão pequenininha. Que eu li a versão maior quando saiu, eu ainda morava no Brasil, me ajudou muito numa fase muito difícil da minha vida, de relacionamento anterior e tal. Me ajudou muito, foi um livro que me marcou muito e que me ajudou a tomar decisões importantes, assim. Eu sei que tem muita gente que tem uma história com esse livro. E pra variar, eu gostei mais do livro do que do filme. Apesar do filme ser muito bom também. E é um livro que eu já li, enfim, várias vezes. Essa foi, acho que a quarta vez. E eu li em espanhol, que em espanhol se chama Come, Reza, Ama. E, gente, vocês não têm noção por que eu li de novo. Porque esse livro eu tinha emprestado uma vez, eu ainda morava no Brasil, pra uma pessoa que eu nem sei mais quem é. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, ó, eu comprei de novo por sua causa, porque você não me devolveu. E é por isso que eu não gosto de emprestar livro, gente. Eu prefiro doar livros do que emprestar. Porque quando empresta, infelizmente, eles não voltam. E aí eu tava com tanta vontade de ler de novo, que livro pra mim é igual filme, sabe? Se eu gostei muito, eu quero ver de novo. E aí eu comprei. Comprei ele em espanhol. E por recordação, porque eu tinha uma coisa sentimental com a versão em português, que foi a que me ajudou. Eu comprei em português também. E aí eu acabei lendo de novo. Então tá aqui, sei que é super conhecido. Mas vai que, né? Alguém ainda não viu e tal. Então tá na lista aí dos que eu li esse ano. Comer, Rezar e Amar. Outro livro que eu li esse ano, que é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar. Aliás, eu leio tudo que ela publica. Eu adoro o estilo de escrita dela. A forma como ela conduz os personagens, sabe? Eu sou muito fã da Liz. E o livro que eu li dela esse ano é justamente esse. Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Gente, é um livro ótimo pra quem quer tirar projetos do papel, sabe? Sabe quando você tem grandes ideias, entra ano e sai ano e você nunca executa? Ela explica o porquê de muitas vezes isso acontecer. Ela incentiva você a tirar as suas ideias criativas do papel. Como você pode descobrir o seu lado criativo se você ainda não acha que é criativo. Coisas que podem te estimular. Coisas que podem melhorar o seu trabalho. A sua produtividade. Como você conduzir o seu raciocínio de forma criativa pra execução, sabe? É incrível. É demais esse livro. E é um livro super curtinho. Eu comprei no Brasil também numa das idas que eu fui. E adorei. Vida Criativa Sem Medo. O título é Grande Magia. Da mesma autora de Comer, Rizar e Amar. Um outro livro que eu li de janeiro a março. E que ficou bem famoso também. É justamente esse. A Mágica da Arrumação. Que é a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa organizada. Até mais organizada ou metódica do que eu gostaria. Mas eu não reclamo. Me ajuda muito a organizar a minha vida, as minhas coisas. Então, tudo que é do assunto de organização me interessa muito. E é um livro super curtinho. É de uma autora japonesa que descobriu. Ela sempre foi muito interessada em organização. Em tudo. Todas as áreas de organizações possíveis. E ao longo dos anos, ela foi descobrindo técnicas diferentes de organização. Para que ela passasse mais tempo se divertindo do que organizando. Então, nesse livro, ela conta técnicas de como você pode ser mais produtiva e organizada na sua casa. Como manter a organização. Como ser organizada no trabalho. Como ser organizada nos seus projetos. Como ser organizada nos planos que você estabelece para a sua vida. Como conseguir cumprir metas simples. Por exemplo, marcar um médico e não falhar de ir. Sabe? Coisas que informam ao nosso cérebro. Por que a gente é organizada. Por que a gente deixa tudo para depois. Sabe? Então, é muito bom. E é um livro bem curtinho. Também ele tem... Deixa eu ver. Ele tem 155 páginas. Então, é muito legal. Eu sei que ele ficou bem famoso no Brasil. Talvez até você já tenha lido. Mas é um livro que eu recomendo bastante. Especialmente para quem tem dificuldade de se organizar. E aqui no canal também, aproveitando. Tem uma playlist que se chama Organização. Onde eu dou várias dicas também de organização para você que está precisando. Um livro muito legal. E que eu recomendo, assim. Se você já fala espanhol. Já lê bem espanhol. Se você já mora no Chile, principalmente. Que é esse livro aqui. Que se chama Miratu. É o Guia para Perder-se em Chile. É um livro muito engraçado, gente. Que na verdade ele conta como era o Chile. Antes de ser o que é hoje. Tipo, conta a história do Chile. Tipo, como se fosse aqueles livros que a gente tem 1808, 1822. Sabe aquela coleção de livros do Brasil? Então, é tipo um livro desse. Ele é história. Também tem quadrinhos. Ele é bem legal. Assim, bem coloridinho. Mas é para quem... Eu acho que é mais para quem já mora aqui. Ou tem curiosidade de saber. E é também um livro cômico. Por exemplo, o autor fala muito de como seria esse lugar se ele fosse de tal forma. Então, não é... Apesar de se chamar um guia de viagem, o título é muito claro. É guia para você se perder no Chile. Na verdade, não é um guia fiel a como é o Chile. É mais brincadeira. As coisas do autor. É um livro mais cômico. E está em espanhol. Ele é um pouquinho grande. Então, se você ainda não domina o idioma ou não, é aconselho. Apesar de ser bem ilustrativo. Mas as ilustrações também têm coisas em espanhol para ler, para anotar e tal. Então, eu recomendo mais para quem já mora aqui. Ou, de repente, para quem quer praticar mais o idioma. Mas ele é um livro difícil, assim, no sentido de que se você já não conhece o país, você não vai se interessar muito pela história. Mas é um livro bem legal e também está na minha lista de lidos entre janeiro e março. Um livro que eu amei, amei, amei. Principalmente por ter um toque de viagem na história e tal. O meu marcador de página está até aqui ainda. Ele virou filme, mas o filme ainda não vi. Eu sempre prefiro ler o livro para depois ver o filme. Que é esse filme aqui que se chama Livre. A Jornada de uma Mulher em Busca do Recomeço. Gente, é um livro fantástico de uma mulher que ela perdeu a mãe, vítima de um câncer. E ela também se divorciou. Daí ela resolve fazer um mochilão pela Califórnia. E aí ela vai contando as experiências dela. Não só as experiências físicas, a dificuldade na trajetória, no mochilão em si e tal. Mas as coisas psicológicas, como ela se descobre nessa viagem. É uma história realmente de superação. Então eu achei muito legal porque envolve coisas emocionais. Eu sempre gosto de ler livros que tocam no psicológico. É uma área que me interessa bastante. Mas também por falar de viagem, que é outra coisa que vocês sabem que eu gosto pra caramba. Então se você gosta de assuntos assim, eu recomendo esse livro. Se chama Livre. Um outro livro que eu li esse ano, ele está em espanhol. Mas eu sei que ele também tem no Brasil. Em espanhol se chama El Secreto de Mi Maril. É um livro muito legal porque na verdade ele é em cima de uma... A história toda é em cima de uma carta que o marido deixou pra esposa abrir só depois da morte dele. A carta conta vários segredos do marido. Só que a questão é que a carta era pra ela ler, a esposa ler, depois que ele morresse. E ela encontrou essa carta quando ele ainda era vivo. Então a história é muito emocionante, assim, muda algumas coisas na vida do casal e tal. É uma história bem legal. Também tá nos lidos desse ano. E eu recomendo que você leia se você gosta, assim, tanto de romances como que histórias que mudam a vida. E como a sua vida pode influenciar outras pessoas de uma forma que você nem imagina, assim. Então foi um livro muito legal que eu gostei bastante. E por último, um livro de um autor que eu gosto muito. Eu acho ele fantástico. Eu acho ele inteligente. Eu acho ele articulado. Eu acho que ele tirou muito o estigma por trás, assim, da posição que ele ocupa, sabe? É um cara extremamente culto. Um cara extremamente gentil. Eu admiro muito. Eu sou evangélica. Mas isso não faz com que eu deixe de ler publicações de outras religiões, de outras coisas. E que eu admire essas pessoas como elas são. Eu acho que esse é o grande segredo de você tentar ser uma pessoa melhor. Não é a sua religião que vai te fazer melhor do que a religião de outra pessoa, sabe? E é um autor que eu admiro demais. É uma pessoa que eu admiro demais. Que é o Padre Fábio. E eu gostei muito desse livro dele que se chama Quem Me Roubou de Mim. E é um livro que ele fala de auto-sequestro. O quanto... não tem nada a ver com religião. E sim é o lado... é o nosso interior mesmo. O quanto que a gente permite que as pessoas com quem a gente se relaciona acabem com a nossa auto-estima, sabe? O quanto que a gente permite que a nossa auto-estima seja sequestrada. O quanto que a gente vai acreditando no que de pior as pessoas falam sobre a gente. E como a gente pode trabalhar isso. E também no quanto a gente erra. Por que que a gente permite que tal pessoa pise na gente? Por que que a gente permite acreditar numa história que a pessoa conta sobre nós? E que não necessariamente seja verdade, sabe? Então é um livro muito bom. Principalmente pra você que tem problemas de auto-estima. Principalmente pra você que não quer mais sofrer nas suas relações. Pra você que quer se autoconhecer. É um livro fantástico. E eu já estava esquecendo de um livro que não necessariamente eu estou lendo. É um livro diferente desses de preencher, sabe? Que é esse livro aqui, Uma Pergunta Por Dia. Que é tipo um diário. Cada dia do ano ele te faz uma pergunta. E você responde. Tem um espaço pra você preencher, sabe? E é um livro que você vai responder durante cinco anos. Pra você ver o quanto o seu comportamento... Você mudou, né? Na verdade. Então é um livro muito legal que eu comprei no Brasil também. Tá bem famoso. E eu aproveitei pra comprar... Que infelizmente eu já não tenho aqui porque eu dei de presente. Pra uma amiga, a versão mãe, que é em inglês. Então 365 perguntas durante cinco anos pra você acompanhar o desenvolvimento do seu filho. E o seu desenvolvimento como mãe. O quanto você mudou como mãe também. É bem parecido, só que a capa dele é meio verdinha, coloridinha. Eu vou deixar uma foto aqui. Pra vocês procurarem também as mães aí interessadas. Ah, e uma outra curiosidade que eu já até contei em outros vídeos aqui de livros. É que cada vez que eu vou ao Brasil, as minhas compras se resumem a livros. Eu trago muitos livros. Santiago tem muitas livrarias. Porém elas são menores. E não chegam, assim, todos os títulos que eu gostaria de ver. Às vezes no Brasil chega antes, entendeu? Acontece muito isso. Às vezes de um filme estrear antes no Brasil. Ou de um livro chegar antes no Brasil. Então se eu tô por lá, eu trago. Quem me conhece sabe que eu amo ganhar livros. Então eu recebo livros de leitores. Eu recebo livros de amigos que vêm me visitar. Porque eu amo ler. E também eu prefiro comprar no Brasil. Porque livro em Santiago é uma das coisas que é mais caro. No Brasil é mais barato comprar livro do que comprar aqui. Mas se vocês quiserem um dia eu posso fazer um vídeo. Posso tentar gravar nas livrarias aqui. Nem sempre eles permitem gravar nos lugares fechados, assim. Mas eu posso tentar mostrar pra vocês. Ou pelo menos indicar no blog as que eu gosto e tal. Pra você que gosta de ler também, tá? Mas é por esse motivo que eu também prefiro comprar no Brasil quando eu vou. Bem gente, esses foram os livros que eu li de janeiro até março. Já comecei outras leituras agora em abril. Então se você gosta de livros. Se você gosta de dicas assim. Deixa um curtir pra mim pra eu saber que você gosta e continuar gravando esse vídeo. Comenta aqui. E por favor, deixe recomendações nos comentários de livros que vocês estão lendo. De livros que vocês gostaram muito. Eu sempre adoro dicas de livros pra eu procurar por aqui. Ou pra quando eu viajar. Ou pra alguém trazer pra mim. Enfim. Eu adoro ler coisas novas. Então me indica aqui nos comentários. E pode deixar que agora é um compromisso assumido. Eu vou fazer resenha de todos os livros que eu indicar aqui no canal. Vou fazer resenhas lá no blog. Então em breve vocês vão poder ver mais detalhes dos livros que eu recomendei aqui. E dos próximos livros que eu for gravando. Mas deixa um comentário pra mim. Ou deixa um curtir. Pra eu saber que você gosta de livros assim, tá bom? E não esquece de recomendar um livro pra mim. Eu vou adorar saber. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.